Considere verdadeiras as proposições a seguir. Todo atleta é homem, nenhum homem sabe lavar roupa. Assinale a alternativa que apresenta uma conclusão correta. Opa, método 250, me mostra que tem o todo e o nenhum. Questão que tem o todo e o nenhum e pede para concluir alguma coisa, uma questão de diagramas lógicos, beleza? Deixe isso anotado. Como é que eu vou saber isso? Com o método, tá? Sempre, Renato, sempre. Questão de diagramas lógicos, beleza? Então, já interpretei. Agora vem a técnica R. Como é que é a técnica R? A técnica R me mostra a maneira correta de estudar e o que eu devo fazer. A técnica R vai me falar o quê? O que eu resolvo? Monta, para resolver, monta o diagrama. Acabou. Monta o diagrama. Show de bola? O que você faz para resolver? Monta o diagrama. Sem querer, querer, coro, coro, coro. Olha só. A nota que eu vou falar aí que é muito importante, provavelmente é a sua dúvida. Você tem, todo atleta é homem, nenhum homem sabe lavar roupa. Então, você sempre vai começar montando o todo. E para montar o diagrama do todo, repara uma coisa. Você tem dois, tem dois conjuntos. Primeiro do atleta, segundo do homem. Lembra que no todo, o primeiro conjunto deve sempre estar dentro do segundo. Tá legal? Quando você for montar qualquer diagrama com todo, o primeiro conjunto deve estar dentro do segundo. Então, todo atleta é homem. Eu vou fazer o conjunto dos atletas. O dos homens vai estar por fora, tá? O dos homens vai estar por fora, beleza? Olha, vê se não aconteceu. Todo atleta é homem, beleza? Fiz o primeiro conjunto. Agora eu vou fazer o segundo conjunto. Já no segundo conjunto, família, nenhum homem sabe lavar roupa. O nenhum, galera, quando for o nenhum, você tem dois conjuntos. O primeiro dos homens, o segundo quem sabe lavar roupa. Primeiro não pode, lembra disso, nenhum, não pode encostar. Lembra disso, o primeiro não pode encostar no segundo. Eles devem estar longe, numa linguagem bem simples. Então, vamos lá. O primeiro conjunto é o conjunto dos homens, mas presta atenção, ele já está pronto aqui. Então, não vou fazer um novo conjunto. O segundo conjunto, família, é de quem sabe lavar roupa. Então, quem sabe lavar roupa tem que estar bem distante de quem é homem. Por exemplo, quem sabe lavar roupa tem que estar aqui, por exemplo. Porque aí, nenhum homem sabe lavar roupa, vai estar distante. Então, eu vou montar esse diagrama aqui. Quem sabe lavar roupa, bem longe. Show de bola? Agora, família, eu vou até voltar. Agora que você montou esse diagrama, você vai analisando opção por opção até ver qual é a correta. Beleza? E lembra, não pode gerar dúvida. Se você pensar assim, quando eu ler a resposta e pensar, ah, pode ser. Galera, pode ser, não é. Tá? Tem que ser. Beleza? Vamos lá. Ó, primeira. Toda mulher sabe lavar roupa. Cara, em algum momento tá falando de mulher? Não. Então, vale. Vaza. Algum atleta sabe lavar roupa, ó. Algum atleta sabe lavar roupa? Não, nenhum. Então, tá fora. Letra C. Nenhum atleta sabe lavar roupa. Nenhum atleta sabe lavar roupa. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Beleza? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, né? Um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Você vai levar um módulo, né? Um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte, tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí, ó. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3. Três simulados da UFRJ, com o estilo da prova. E bônus 4, incalculável. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó. Continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. É isso mesmo. 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021. Anota aí, ó. 97 00 44 133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.